e pronto aí galera ó que tá coloquei dois esses dois anel aqui ó de óleo tá vendo aqui os dois anel de óleo esse daqui e esse daqui eu costumo colocar os dois primeiro porque esse daqui eu venho com ele na biela aqui atrás ó coloca aqui e ó presta atenção que todos os anéis todos todos não é só esse não eu não vou conseguir mostrar que vocês aí eu acho que eu não vou conseguir ó ver se consegue pegar esse topzinho aqui ó e pegou então galera tá vendo os top ó tudo a favor do que estão aqui para cima ó nunca vira esse top para baixo nunca tudo para cima aqui também ó ó olha o outro aqui ó tá vendo ó vai acompanhando aí ó tá vendo os dois top para cima tem esse tem esse é todos os dois não é só esses dois anel não vou acabar de montar aqui vamos montar aqui devagarzinho aqui ó segue segue a numeração ó aqui tá indicando ó quarto não quinto quarto aí segundo terceiro e primeiro ó o anel veio veio da marca original aqui esse aqui ó ó ó só se esse aqui não tiver não mas tem que ter não tem para onde ele correr ó tá vendo ó não sei se eu não vou conseguir pegar legal ó vou conseguir pegar legal mas tá aqui ó então a marcaçãozinha ou um furo ou um top qualquer coisa deu para pegar né então é todos eles ó esse aqui é o anel de terceiro ó ó para um pouquinho aí galera esse aqui ó esse é o pior anel que tende a montar esse aqui ó esse aqui ó por causa desse desse segredinho aqui ó então quando faz isso aqui chega até choro ó mas vai com muita paciência quando ele fazer isso aqui ó porque esse anel esse é esse terceiro anel aqui ele dá certo aqui na canela de cima ele tanto ele dá certo aqui quanto ele dá certo aqui ele cai aqui dentro aqui ele caiu aqui se não não tiver paciência com jeitinho quebra quebra brincando isso aqui é uma beleza para quebrar aí ó é paciência ó eu vou montar os outros dois aqui que agora ficou fácil e já explico para vocês de novo os tops e aqui ó E aí a gente passou de boa e agora o outro aqui é é moleza E aí E aí cuidado viu galera vocês meter a mão no janel isso aqui é que nem gilete tá isso aqui corta a mão que vocês não tem ideia o tanto e aí ó agora como é que eu que eu faço para identificar os anel acabei de montar acabei de montar os anel põe as travas enchi de óleo aqui dentro mas depois eu jogo mais um pouquinho de hora que eu tiver na camisa aqui eu monte eles aqui ó aqui eu faço assim ó na hora de eu montar e eu vou virar os anel ó põe um uma canaleta aqui no pistão e no pino né e outro aqui ó tá vendo acompanha no pino do pistão cada um às vezes monta um monta assim ó para cima outro monta para baixo aí outra assim ó de volta aí a outra aqui ó ó ó a outra aqui e essa outra aqui ó ó repara vocês já um para cá e esse aqui para lá esse aqui para cá acompanhando o pino do pistão esse aqui para lá e esse outro para cá aí que eu faço aqui para montar essa aqui isso aqui não tem segredo galera que é facinho de montar é simples de tudo eu já vou explicar para vocês aqui eu só vou dar uma paradinha aqui que eu vou pera aí deixa eu ver quantos minutos minutos tá dando aí quatro minutos então não precisa parar não só continua não saiu você falando aí galera aqui ó que que nós faz ó tá vendo não monta isso aqui seco ó mete óleo aqui dentro da camisa e não precisa ficar com dó de óleo ó ó uma dica que eu quero passar por seis aí também ó é sobre isso aqui ó ó muitos aí monta isso aqui seco galera isso aqui não pode ser montado seco esses anel de óleo aqui ó nenhum anel ó lambuza deixa o óleo cair aqui lambuzar bastante ó e enche de óleo todinho aqui ó e mexe pode virar ele para lá para cá assim ó depois você só vai ajeitando um por um e enche de óleo carques de óleo que jim não precisa ficar com dó de óleo isso aqui não então esse é o principal do motor é esse aqui ó e deu vocês aí enchendo de óleo vai virando assim ó vocês perceberem que ele penetrou mesmo olha lá por dentro lá sem sem frescura aí aqui não ajeita aqui vamos ajeitar o outro ajeitar esses dois é esse aqui esse aqui vamos ajeitar aqui e esse outro aqui vai para lá agora e esse outro borda para cá e esse outro danado para cá bem galera eu tenho eu tenho minha chavinha de montar isso aqui mas eu não vou montar com a chavinha eu vou montar ali vou montar aqui para vocês verem ó a camisa aqui não tem segredo de montar tanto faz qualquer lado o segredo tá só aqui ó na peça ó tá vendo ó estande para cima e numeração para cima isso aqui não tem segredo de montar isso aqui vocês podem montar de qualquer jeito aqui ó o pistão depois você vira a camisa com pistão e tudo e pronto e aí galera ó chegou um arruinado aqui que acaba que tirando a concentração da gente bicho daí eu tive que parar aqui quando eu fui ver eu já tava faltando só as pistão aqui esse anel aqui para montar eu tô montando aqui galera cá tem a pecinha de montar ele ali e tô montando aqui ó montar vocês com a faca que muitos aí não consegue ter a pecinha e precisa pagar mas o certo mesmo é na pecinha que quebrar o anel aqui ó quebrar o anel aqui nós tem que correr comprar outro kit para o dono entendeu tem tudo isso aí já não é defeito do dono já é defeito nosso mas aqui ó você vê dá uma paradinha aí preta que eu acho que uma e aí ó aí galera agora eu já vou parar por aqui ó esses caras não tá deixando eu trabalhar hoje então bicho eu parar por aqui não vai ficar um vídeo meio meio esquisito ó tem só apanhar aqui a bronzinha aqui no lugar aqui e encher de óleo nesse trem aqui beleza pura eu espero que essa dica besta doida aqui serve para vocês aí ó ó lá ó carca óleo lá na biela ó tá vendo ó aí ó tá pronto beleza tô indo nessa fui e aí galera agora vai montar esse trem aqui dá uma paradinha que pegar um negócio aí galera aqui ó não vem daqui ó fica de lado assim aí galera que nós tá tá um amigo falou para nós que certo é passar a vaselina aqui tá não vou desconcordar dele galera mas é o seguinte presta atenção numa coisa que eu falar para vocês depois que isso aqui tiver no lugar preso isso aqui não vai estragar mais nunca só quando você for tirar e quando for tirar tem que colocar novo de novo a gente agradece pelo pelo comentário aí ó dele é um comentário satisfatório para a gente a gente fica até agradecido aí ó mas não tem necessidade aqui ó vem com ela devagarzinho aqui agora porque ali é complicado para montar ela ali ó aí agora deixa eu arrumar biela lá na rua peraí vai mostrar aí vai mostrar aí e aí deixa eu tirar aqui de volta para a casa pegou na biela errada lá por debaixo eu não dá para mim arrumar ainda e aí e aí e aí e aí e aí galera agora vamos ver se vai aí ó certinho beleza então agora nós vai para a parte da biela lá aí que nós faz ó e aí e aí e aí e aí e aí galera ó eu tinha passado uma informação por vocês aí vocês me desculpa aí ó e foi errado e desculpa mesmo aí ó aí eu tava prestando atenção ali agora ó tá vendo aqui aqui não tem número e aqui na parte de cima tem um número ó então é uma é uma ponta para baixo eu achei que era igual a do carro tá prestando atenção acabei que vacilei aqui então vocês desculpa nós aí ó se montar esses duas essas duas capinha aqui para cima ó que nenhuma é para cima e outra para baixo não dá certo pole essa essa meia biela que não dá certo na outra parte para encaixar então essa numeração delas aqui são para cima eu vou eu vou montar aqui vou deixar com aperto um aperto razoado vou deixar com aperto de oito quilos oito quilos e meio aqui de aperto não vou deixar muito apertado de exagerado não ó ó galera ó presta atenção aqui ó não sei se eu vou se vai conseguir pegar lá dentro certinho ó a capinha ó tá escuro né não vou conseguir galera pegar certinho para vocês lá ó vou tentar aqui pegou agora deixa eu ver se eu consigo acender a luz desse freche aqui aí galera tá vendo ó um imbiguinho lá em cima lá ó tá vendo é um para cima e esse outro para baixo ó ó e esse outro para baixo que ele vai dar certinho no então vou colocar aqui na hora que eu tiver apertando aqui eu passo as marcação para vocês certinho beleza então ó quem tiver gostando desse vídeo aí já escreve no canal deixa aquele joinha e beleza pura eu vou vou só fazer o aperto aqui já eu eu volto aqui pegar a chave ali também e aí e aí e aí e aí e aí e aí